Olá pessoal aqui do canal, muito bom estar com vocês novamente e olha que opção bacana de rec aqui, que é o rec Liverpool para TV até 42 polegadas, muito bacana, com esse design super sofisticado ele possui aqui na sua lateral esse nicho aqui onde você pode estar guardando algum objeto eletrônico seja lá o que você quiser, ou seja, pra você organizar esse espaço aí da sua sala, certo? possui essas duas prateleiras aqui, muito bacanas, certo? esse espaço interno aqui, quase que meu braço entra tudo aqui, certo? pra você estar organizando suas coisas, tá ok? possui essa portinha aqui, muito bacana, puxador, esse é diferente de alumínio com esse detalhe aqui em madeira, certo? muito bacana, rec Liverpool, você também encontra dele em outras cores, tá? lembrando que é possível você também estar encontrando no nosso site ou em uma de nossas lojas físicas lembrando que o nosso site é o www.estrelamovils.com.br então não perca tempo e corre agora pro site ou pra loja física pra garantir agora o seu rec Liverpool então não perca tempo 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 então não perca tempo